E por falar em educação, o curso Ciência E10 vai oferecer 8 mil vagas para professores de ciências da rede pública de ensino. O curso de especialização à distância Ciência E10, que começou como um projeto piloto em 2017, abriu 8 mil vagas. 3 mil agora em 2023 e mais 5 mil em 2024 para professores de ciências do ensino fundamental. Ampliamos o acesso de mais professores e professoras às ferramentas, conteúdos e metodologias que serão aplicados em sala de aula, permitindo que o conhecimento científico se torne instrumento de inclusão social e de desenvolvimento de toda a comunidade escolar. O curso transforma o ensino de Biologia, Física e Química em assuntos mais acessíveis aos alunos, despertando neles a curiosidade pela ciência, ao mesmo tempo em que aprimora a formação dos professores e ainda pode ajudar a melhorar os índices do Brasil no Programa de Avaliação Internacional de Estudantes, o PISA. Nosso desafio é estender isso para as regiões mais ao interior do Brasil, região norte, parte da região centro-oeste, parte da região nordeste, que hoje não fazem parte do programa, para que ele seja efetivamente um programa que cubra todo o território nacional. A carga é de 480 horas-aula. Os professores da rede pública do 6º ao 9º ano do ensino fundamental que concluírem o curso ganham certificação do MEC correspondente à especialização Lato Senso em Ensino de Ciências. MEC correspondente à especialização Lato Senso em Ensino de Ciências. MEC correspondente à especialização Lato Senso em Ensino de Ciências.